A Sala de Gestão de Ideias realizou uma conexão com diversos integrantes espalhados pelo país, por meio do aplicativo Google Meet, neste sábado, na 15ª edição do Bate-Papo, que tratou sobre redes sociais, seus encantos e perigos, tema exposto pelo jornalista Valdomiro Mota, de Brusque, Santa Catarina. Elas abriram um campo de facilidade enorme e, ao mesmo tempo, trouxeram aí uma cadeia de problemas, de risco muito grande. É isso que a gente tem procurado trabalhar junto aos nossos jovens. Ao longo das discussões, foi relatado que as redes sociais trouxeram liberdade, facilidades e oportunidades em vários setores da vida, mas também de que devemos redobrar as atenções, pois, assim como no mundo real, as redes sociais também é lugar de perigos, crimes, chantagem, dentre outras artimanhas. Por exemplo, um casal que vai sair, vai para um hotel, eles não mais se contentam com a intimidade dele. Eles têm que compartilhar com o mundo aquele momento que deveria ser de intimidade. E isso cria todo um tipo de uma nova relação, muito perigosa, porque a pessoa não tem acesso a essa imagem. Depois ela passará a cobrar de você, fazer chantagem emocional. Questionei o jornalista se as pessoas estão confundindo vida pública com vida privada. E as pessoas, de certa forma, elas acabam confundindo muito isso, não fazendo essa separação. Uma coisa é você ter que prestar contas da tua atitude enquanto uma pessoa pública, que exerce uma atividade pública, uma função pública. Outra coisa é a tua vida pessoal, a tua vida na família, o teu tempo dedicado àquilo que é privativo seu. Um dos estudantes que participa da sala também relatou a dependência que tem das redes sociais. Se passa um dia, três dias sem usar a rede social, eu já fico querendo muito utilizar o celular para ver as notificações e ver o que que passou. O professor de Caxias, Juvaldo Quinzeiro, citou exemplos de pessoas que colocaram muitas informações disponíveis nas redes sociais e acabaram se tornando vítimas de criminosos. E a família estava muito alegre, ela estava no restaurante de Caxias, quando a filha recebeu uma mensagem que a foto dela estava exposta na cidade, na escola em que ela estudava, o tal do Nunes. O jornalista Valdomiro lembra que devemos buscar tirar o máximo de proveito do lado positivo e das possibilidades proporcionadas pelas redes sociais, mas devemos lembrar que é um ambiente no qual as pessoas devem também ficar atentas, para não revelar demais sobre suas vidas. Os seus gostos, os seus hábitos, a sua rotina de vida diária. Então isso tudo é informação que acaba muitas vezes sendo jogada na mídia social. E aí nós temos uma série de criminosos virtuais de todos os tipos que estão simplesmente aguardando e buscando essas informações.